Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos estar aqui fazendo uma colheita e eu vou mostrar para vocês, porque a gente está começando a colher bastante verdura e eu não tenho gravado, porque são quase as mesmas coisas, para vocês não ficarem enjoados. Mas a gente vai começar aqui, porque essas estão mais fechadas. Fazendo colheita aqui, a gente vai começar colhendo aqui alface. Pode tirar essas todas que estão fechadas aí. Olha aí, gente, que coisa rica que estão essas alfaces. Vou filmar assim para poder vocês verem todo o espaço ali onde está sendo colhido. Está ali meu primo e está o Luiz, meu sobrinho, hoje aqui na parte da colheita. Ele vai estar indo lá na barraca levar para mim as verduras. Eu vou ficar aqui na horta trabalhando. Gente, está muito linda essas alfaces. Olha aí, que lindo. Vou filmar aqui mais pertinho para vocês verem. Olha aí, o escândalo que estão. Essas alface americanas. Estão lindas demais. Essa alface é muito boa, gente. É, né? É uma delícia. Ontem veio uma moça que eu botei o anúncio que eu estava recebendo aqui de manhã na horta, o pessoal aqui de Unamá, veio uma moça aqui e o marido dela levou bastante coisas. Estou apaixonado pela horta, pelas verduras. Estou apaixonado e é muito bom. A gente está colhendo. Pode tirar essas todas que estão fechadinhas. Já estão no ponto de colheita, pessoal. Como vocês podem ver, elas já estão bem fechadinhas. Então, bem crocante. E se a gente não colher, ela já está toda pronta para colheita. Então, até sábado, até segunda-feira, a gente tem que colher essas verdurinhas todas. Essas alface todas aqui, porque elas já fecharam. Já chegaram ao ponto de colheita. Olha aí, que linda. Então, a gente tem que fazer esse trabalho aí. Colher elas todas, tá? Tá lindo. E vocês que curtem aí, gente, o nosso canal, não esqueçam aí de curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos, tá? Ontem eu gravei um vídeo aí mostrando para vocês as verduras e falando a respeito, né? Do valor, gente, que a gente vende essa verdura. Se você for comprar uma alface dessa no supermercado, você vai estar pagando em torno de quatro, cinco reais. A gente vende aqui na horta por dois reais e cinquenta. Aí as pessoas às vezes pensam que a gente ganha rio de dinheiro. Não, gente. A gente trabalha bastante de segunda a sexta, todos os dias de manhã e de tarde, tá? Compra esterco, trabalha e a gente ganha o mínimo. Ah, Ju, então por que que você planta alface e você ganha tão pouco? Uma, porque é uma terapia, isso aqui me ajuda a passar um pouco dos problemas na qual eu vivo. Segundo, eu não tenho outro trabalho, né? Então a gente tem que, se essa oportunidade foi a porta que Deus abriu, então a gente tem que pegar ela e levar adiante. Outra, se eu botar caro, por eu ter bastante aqui, eu não vou conseguir vender, né, primo? A gente vai acabar perdendo. Então é melhor vender dois cinquenta do que não vender, né? A gente tira só mais uma e tá bom. Ah, tira um pouco dessa crespa também, veio alguns que estão no ponto. Isso daí também é a crespa. Então é melhor a gente vender dois cinquenta e vender do que ficar parado, né? Olha aí. Mas não é fácil, gente. É luta constante. Só Deus sabe o que a Ju tá passando. Depois que eu me acalmar um pouco mais no processo que eu tô vivendo, eu vou conversar com vocês, contando o que tá se passando aqui com a gente, tá? Mas por enquanto eu preciso me estabilizar. A mente, o coração, entendeu? Pra eu poder tá conversando com vocês mais a respeito de um assunto muito sério que tá acontecendo aqui com a gente, tá? Mas eu já peço a vocês que me acompanhem aí, gostem da minha família, gostem do meu trabalho, que vocês possam tá aí orando por mim, sabe? Orando pela vida do Gustavo, pela vida da gente, da família toda, tá bom, meus amores? Em nome de Jesus. Vamos, chega de alface, primo. Vamos colher um pouco também de couve. Vamos colher também aqui, pessoal, um pouco de couve e manteiga. Essa é da folha branca. A gente já colheu lá uma caixa de alface, americana, alface e crespa. E agora também a gente tá colhendo aqui um pouco de couve. E também a gente vai colher também espinafre. Essa couve, a gente estira bastante, ela cresce bastante as folhas, rapidinho. Graças a Deus. Olha que maravilha. Essa couve, ela é bem crocante também. Você pode estar comendo ela em salada crua. Corta ela bem fininha, gente. Corta tomate, pepino. Aí você coloca um azeite de boa qualidade. Temperinho que você gosta. Pensa que fica uma salada deliciosa. Ou você pode cortar ela bem fininha. Dourar o alho. Bota ela numa travessinha. Depois que você dourar o alho, você vai e joga o alho com azeite ou óleo. Quente em cima dela, sem levar no fogo. Mistura. Tempera aí com sal. Com tempero que você gosta. Você pode comer pimenta do reino. Pode colocar um pouquinho de pimenta do reino. Gente, fica uma delícia, tá? Fica muito gostoso. Olha aí. Ontem eu tirei já bastante couve aqui. Nessa parte. Olha que maravilha. Muito massinha. Tem cliente que chega aqui e você pode ter um rio da outra couve. Mas elas só querem essa couve. Não, quero a couve da folhinha branca. Eles falam que é a couve da folha branca. Porque ela é mais macia porque ela contém mais água, né? Pois quando vai refogar ela, se você deixar o fogo aceso, ela rende água. Quando você for refogar essa couve manteiga aí, a gente chama couve manteiga caipira. Se você for levar para a panela no fogo, você dora o ar e quando for jogar ela, você tem que apagar o fogo, entendeu? Para poder ela não render água. Porque ela contém bastante água nas folhas. Por isso que é mais macia assim, entendeu? Olha que maravilha. Dá uma beleza de macia essa couve. Vocês veem que o canteirinho, gente, fica assim, bem peladinho. Daqui um ou dois dias, eu vou mostrar aqui para vocês essas folhas que ficou pequenininha. Elas crescem muito rápido. Muito rápido mesmo. Só no canteiro a gente consegue tirar uma caixa. E vamos ver ali quantos molhos já tem ali. Como a gente vai levar alface, espinafre. Quando eu vou mandar verdura lá para a barraca, eu não mando uma quantidade grande de uma vez. Por quê? Porque a gente pode estar pegando toda hora, fresquinho aqui na horta. Acabou lá, a gente vem, olha aí. E pode vir aqui. Fica aí do lado, Luiz, para me mostrar. Pode vir aqui a hora que quiser e estar pegando. Por quê? Porque como a horta é nossa e é pertinho, olha que maravilha. A gente pode pegar a hora que a gente quer. Tá bom. Fresquinho da horta. Olha aí, fresquinho. Vamos amarrar lá e vamos ver a quantidade que dá. Olha que coisa linda que é essa horta. Está um espetáculo, né, gente? Está um espetáculo demais. Vamos amarrar aqui e volto mostrando para vocês. Colhendo aqui agora, pessoal, a nossa espinafre. Como que ela já cresceu bastante. Já andei colhendo um pouco para lá. E a espinafre é bom que a gente faz o corte dela aqui, a polda colhendo. Ela cresce de novo, várias vezes. Depois, quando você vê que ela já cortou bastante, você vem e traz o... Pode botar mais um pouquinho. Pode adubá-la novamente que ela vem com força de novo. Pode ir ali, Luiz. Já colhe e já amarra. Aí, amarra logo. Espinafre come como refogado? É, refogadinho. Fazer omelete. Pode tirar as folhinhas dela. Fazer inteirinha refogada, igual faz couve. Ou você pode cortar, entendeu? Pode fazer omelete, pode fazer refogado. Pode botar na sopa. Na carne. Na carne. Tem vários jeitos de comer espinafre. E é bom que ela é rica em nutrientes para a saúde, entendeu? Ela é bem rica em nutrientes. Faz muito bem para a nossa saúde. Tanto a espinafre como a bertalha. São verdurinhas que são ricas em proteínas. Muito bom para a nossa saúde, para o desenvolvimento das crianças. Pessoas que têm problemas com anemia. São ótimas, tá? Você pode também até fazer o suco verde das folhinhas dela. Na verdade, qualquer verdura, você pode estar utilizando as folhas para fazer suco verde. Tanto espinafre como bertalha. Como a folha do repolho, da couve-frô, da couve. A folha da alface, da salsa. Todas essas verduras verdes, você pode fazer um suco verde. A gente pode estar tomando só o suco da folha com limão. Ou pode colocar laranja, maçã, entendeu? E é maravilhoso e nutriente para a gente. Principalmente essas verdurinhas que são orgânicas, gente. Você, sinceramente, vai ganhar aí nutriente que vai ser benéfico para a sua saúde. É diferente daquelas verduras que você compra em supermercado. É um hortifrute que vem cheio de agrotóxicos e de adubo químico. Essas são totalmente orgânicas. Por isso, faz muito bem para a saúde. Olha aí que beleza. Maravilhoso, né, gente? E vamos ali colher mais. Olha aí, pessoal. Que maravilha de verdura. Olha essa caixa de alface riscando. Olha essa caixa de couve com espinafre. Meu Deus do céu. Vale muito a pena a gente cultivar verdura. Porque a gente planta aquelas mudinhas. Eu sei que tem gente aqui que, quando eu plantei, me acompanhou o dia que eu fiz a filmagem plantando. Olha aí, gente, a satisfação que é a gente vir fazer a colheita. Olha que maravilha de colheita que a gente fez aqui agora. Essas alfaças que não tem nem 30 dias que a gente plantou, né, Pri? Não tem, não. Não tem nem 30 dias. E a gente já está aqui, ó, se beneficiando aí da colheita. Então, a gente tem mesmo que agradecer ao Papai do Céu por tudo que ele tem feito, né? Dentro de todo o furacão, de todas as lutas, ele se mostra presente em nossas vidas. Como assim, Ju? Porque se ele nos concede, né, estar colhendo essa verdura, ele não está falando assim, ó, eu estou aqui. Você não está só. Vocês estão só, não é verdade? Né? E continua nos abençoando de uma forma tão especial. Vocês que curtiram aí a colheita aí da Horta aqui da Ju, deixa um comentário, curte, compartilhe. E vem seguir a Ju lá no Insta. Horta da Ju lá no Instagram. Que o Papai do Céu possa abençoar vocês poderosamente aí em nome de Jesus. Né, pessoal? Isso, vamos se inscrever, compartilhar. Né, Luiz? O Papai quer ir para ajudar a Ju, hein, gente? É isso aí, pessoal. Que o Papai do Céu possa abençoar vocês. E aí, Luiz? E aí, Luiz? E aí, Luiz?